E agora você vai ver no Gazeta Alerta a segunda parte do treinamento realizado hoje pelo Corpo de Bombeiros do Centro da Capital. Um treinamento de vítima consciente com o apoio do helicóptero João Donato. A repórter Rose Lima acompanhou e não só acompanhou, ela também participou. Veja. E você está me vendo aqui de capacete, com essa cadeirinha, com o mosquetão, que é porque eu topei em ser a próxima suposta vítima. Por que a gente está fazendo isso? Primeiro para levar um pouco mais de emoção para você que está em casa e depois para mostrar. Alguém deve ter dito, ah, fizeram uma simulação com o boneco. Então tá. Então não vai ser só com o boneco. Nós que estamos aqui, que fazemos o Gazeta Alerta, que queremos levar para você o máximo de realidade possível, nós vamos então ser a próxima vítima. Eu vou ser içada. E nesse exato momento agora, o pulsar é lançado do helicóptero junto com um dos tripulantes, que seria o salva-vidas. E eu, que seria a vítima, vou entrar agora, devidamente equipada, todo o equipamento, ele é amarrado junto ao pulsar, junto ao profissional. E a partir daí sim, nós vamos ser içados e levados até a gameleira. E olha, você está acompanhando as imagens aí do Itapuã Costa, é uma experiência realmente única. Primeiro porque a visão daqui que nós temos é uma visão muito bonita, uma visão fantástica da cidade, aqui do centro da cidade, do Rio Acre. É uma visão realmente privilegiada. E segundo, além de muita emoção e adrenalina, é uma segurança completa, total segurança. Estou aqui com o sargento, ele vai conversando comigo, me explicando exatamente como tudo funciona. É tudo muito seguro e nós viemos exatamente que era para mostrar para você que está em casa que os nossos profissionais aqui do Acre estão absolutamente preparados para qualquer eventualidade onde seja necessário o uso do helicóptero João Donato. Já que uma das funções do helicóptero, quando ele foi adquirido pelo governo do estado, foi exatamente salvar vidas. Então nós viemos mostrar para você a simulação de um salvamento de cima do prédio da Assembleia Legislativa e agora chegando aqui na Gameleira. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.